Sejam todos bem-vindos à primeira edição de entrevistas do canal Filho do Camponês, o seu canal de confiança. Legenda por Sônia Ruberti 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 Ou simplesmente porque são novatos naquela escola e chegaram de Angola, do Congo, do Burkina Fácil, de um dos países africanos e o processo de adaptação não está sendo tão fácil. Então, nós acabamos encaminhando. E sendo mulher, como é lidar com isso? Sendo mulher negra, numa sociedade americana, tem encarado muitas dificuldades com isso? Para poder se encaixar nessas atividades na qual tu participas? Então, sendo mulher, exercendo muitas das vezes alguns cargos, se assim posso dizer, executivos, na maior parte das vezes, eu já fui chefe do departamento financeiro de uma organização e, obviamente, quase todos os chefes, na maioria, na verdade, eram homens e a todo momento era confrontada sobre se realmente eu poderia desempenhar com eficiência e é o cargo que eu ocupava. Então, só por ser mulher e estar em meios, não é? Que majoritariamente ainda é de dominação masculina, toda hora você é provada, toda hora você é testada, se realmente você é competente, se realmente você tem todas as qualificações que aquele cargo exige, né? Mas, ainda assim, você vê que um cunhozinho de machismo por parte dos homens. Mas como assim você está liderando uma equipe de cinco? Como assim você está nos dando ordem, né? Porque os homens não conseguem enxergar muito bem isso, né? Nunca aceitam, nunca aceitam ser mandados por uma mulher. Não, não, não. E a todo momento você precisa ter o braço de ferro, percebes? Dizer, olha, aqui não estamos a falar do sexo, estamos a falar das funções que vocês precisam desempenhar. Estamos a falar do cumprimento das tarefas. Então, esquece quem está a te mandar. Então, desempenhe aquilo que realmente compete à tua função, percebes? Então, acho que não é fácil, mas também é desafiador. E sempre foi seu objetivo, foi um dos teus sonhos, ou um dos teus objetivos, trabalhar neste ramo de psicologia? Sim, gente, assim, eu enquanto pessoa fazendo o ensino médio, eu sou técnica média de mecânica, né? O curso foi máquinas e motóricos. Como foi essa transação toda? Muito longe. Eu terminei o ensino médio e já pensando, não em uma faculdade de engenharia mecânica, não. Eu fui logo pensando em fazer psicologia. Psicologia porque a psicologia lida com o comportamento humano. E lembro-me como se fosse hoje, terminando o meu trabalho de conclusão do curso do ensino médio, fui à biblioteca portuguesa, na altura em Angola, e peguei um livro que estava escrito, a Psicologia e a Ciência da Alma. E uma apaixonete nossa, que ciência é essa que estuda a alma, afinal de contas, é do indivíduo. E a partir dali, óbvio, com algumas conversas que eu já havia tido com alguns colegas, e o feedback mesmo dos colegas, Maria Fernanda, por mais boa que você seja, porque era boa, gente. Vamos a falar de médias boas em matemática, em física, não é? Todas as disciplinas, obviamente, exatas. Eu sempre tive uma média boa, na verdade. Sempre me destaquei de alguma forma. Mas, ainda assim, eles diziam, quando alguém te traz um problema, você acolhe de um jeito que a pessoa se sente muito bem depois de falar contigo. Então, eu falei, que ciência é essa que lida com isso? Que ciência é essa que fala, que recebe os seres humanos de uma forma que eles consigam sair totalmente esvaziados, muitas das vezes? Obviamente, eu acabei descobrindo a Psicologia e hoje sou psicóloga. Ah, isso é bom. Qual das tuas tarefas ou conquistas consideras, assim, a mais significativa para ti até o momento? Olha, primeiro foi ter tirado o meu CRP, né? Que eu registro psicóloga. Daqui do Brasil. Aqui do Brasil, foi. Depois, obviamente, foi ter, não é? Que é significativo, mas ter participado da quarta conferência, não é? Sendo membro organizadora da quarta conferência também, de igualdade racial, ver o meu nome, assim, publicado no diário oficial, não é? São Paulo, como membro organizadora, porque eu aprendi muito, aprendi muito sobre racismo, aprendi muito sobre políticas públicas, obviamente, no combate ao racismo em São Paulo. Fui eleita delegada a nível municipal, a nível estadual também fui eleita delegada, só não fui para Brasília, porque não deu, né? Por razões, algumas razões, acabei não indo, mas foi uma conquista e levo até hoje, não é? Até mesmo por saber de que forma é que as políticas públicas são criadas, né? Embora que eu tenha participado já em outras conferências, né? Falo de imigração também, pré e conferência, mas traçar, não é? Delimitar os temas, organizar, percebes? Trazer as pessoas no debate sobre esse tema, para mim foi uma conquista depois do curso de Psicologia. É claro que não tem outra conquista também, que é a fundação do Coletivo de Esporo-Africana, que ocorreu em 2019, um coletivo novo, assim, foi em novembro de 2019, é um coletivo que lida direitamente com a imigração feminina, que é uma imigração que pouco se diz, né? Que pouco se fala. E pouco se conhece também, né? E pouco também se conhece, né? A literatura fala muito pouco sobre a imigração africana, por conta do patriarcado, não é? Por conta do machismo que as sociedades, obviamente, que nós vivemos em diversas, falo em diversas sociedades, porque a maior parte das mulheres no mundo inteiro enfrentam esse grande mal que é o machismo, né? O machismo mata, gente. O machismo está telado também ao feminicídio, né? Porque o homem se sente tão poderoso, tão dono do corpo da mulher, não é? Até o ponto de tirar a vida da mesma. Então, eu falo que fundar o Coletivo de Esporo-Africana, juntamente com as outras irmãs, falo Alice do Burkina Fácil, não é? A Letícia do Brasil, e falo da Aline também, né? E ter a parceria que nós temos tido, para mim foi uma conquista. E trabalhar no ano 2020 só com o Coletivo, com diversas parcerias, desde a OIM, né? Estamos a falar da Cruz Vermelha, e estamos a falar de outras instituições não governamentais, né? Desde pequenas, as mais grandes. Então, conquista imensa. Então, acho que também é uma delas. Então, é difícil ser ativista de direitos humanos aqui em São Paulo e em Mauá também, né? Eu falo especificamente em São Paulo, por mais que eu trabalhe em Mauá, que é o meu local só de trabalho, mas São Paulo é o meu local de trabalho e de residência também. É difícil, não é fácil, porque quando você se torna ativista dos direitos humanos, você acaba estar na linha de frente, na verdade. Então, você acaba trazendo muitas coisas que estão debaixo do tapete, não é? Para fora. Para fora. Então, você acaba denunciando muitos crimes, muitas das vezes. E as denúncias não é só ir para a delegacia, gente. Denúncias, nós falamos também, denúncias em expor certas questões nas suas páginas de redes sociais. É uma denúncia também. Estamos a falar, dialogar com as outras mulheres, alertar sobre questões, não é alertá-las, sobre violação dos próprios direitos também, de alguma forma. Então, não é fácil, porque você encontra resistência, resistência por parte de muitos homens, porque você não pode andar com a fulana de tal, porque a fulana de tal não é uma boa companhia. Pelo contrário, é alguém que está a te despertar. Então, os homens têm muito medo, muitas das vezes. Então, em relação a isso, não somos muito bem vistas, de alguma forma. Não é fácil, porque quando você vê alguma violação, quando eu falo das próprias autoridades, desde o policial, não é? A guarda municipal, quando você vê que... E quando você confronta, não é? Dizendo, olha, eu conheço os meus direitos, eu conheço os meus direitos também, a Constituição da República do Brasil, que é a Carta Magna, por mais que sejamos estrangeiros, obviamente, diz que perante, não é? A Constituição somos todos iguais. Iguais. Independente se nasceu nesse território ou não. Então, as mesmas leis que pesam sobre vocês, pesam sobre nós também, de alguma forma. E tirando as leis de imigração. Fala-nos um pouco de como fundou o coletivo de as puras africanas. Como surgiu a ideia? Onde? Por quê? Então, eu acho que a ideia surgiu em 2012. É, vamos lá aqui já. Não, é que eu vou falar de 2012, porque foi a primeira vez que eu fui para a Cúpula do Mercosul, em Brasília, onde países que fazem parte do Mercosul lá estiveram para debater sobre questões do Mercosul. E o tema da imigração também foi um tema que foi abordado. Então, eu estive numa mesa que falou-se de educação, falou-se de cultura e falou-se de trabalho. E, quando você fala desses temas, obviamente, você tem que incluir os diversos grupos existentes dentro do seu território. E, quando eu falo de diversos grupos, falo dos indígenas, falo dos imigrantes, na verdade, falo dos quilombolas, falo do ser humano como um todo. Você precisa acolhê-los, você precisa acolher todos esses grupos. Então, se for para falar de políticas públicas, para uma determinada população, estamos a falar das próprias cotas raciais, dentro da Cúpula do Mercosul. É claro que não é o Brasil só que vai tratar disso. A Argentina também vai tratar, porque também faz parte da mesma Cúpula do Mercosul. Estamos a falar... A Colômbia também vai tratar desses temas. Então, tudo que está relacionado ao racismo, todos os países que fazem parte dessa Cúpula precisam tratar sobre isso e precisam fazer acordos no combate a esse mal. Então, ali começou a surgir o bichinho também do ativismo. Nossa, caramba, mas afinal de contas, aquilo que está escrito na lei é porque em algum momento os seres humanos sentaram, um determinado grupo sentou, escreveu, e disse, vamos aplicar para todos. Percebes? Então, políticas públicas se fazem com a participação da sociedade civil e não só fazem com a minha participação também. Por isso que eu tenho que reivindicar os meus direitos, ao ponto que chegue a ter algum vereador, algum deputado estadual, algum senador, no intuito de se inscrever, acolher todas as minhas reivindicações para que futuramente se torne lei. Então, olha, eu não quero ser chamada disso. Esse termo é pejorativo. Então, tirem isso, não é? E coloquem uma outra coisa. Quando for chamada, eu posso ir para a delegacia denunciar porque o artigo tal da lei tal fala sobre isso. Como é lidar com a psicanálise dos munícipes da diáspora africana, dos munícipes daqui de São Paulo e de Mauá também? Estamos a falar dos dois municípios, porque são os dois municípios que tu atuas. Então, a psique humana é diversa, é incrível. Eu acho que o ser humano faz parte de uma sociedade plural, mas o ser humano, por ser grupal mesmo, ela é singular. Cada indivíduo é indivíduo. Cada indivíduo tem um DNA. E, obviamente, por mais que o mesmo indivíduo faça parte de um grupo e o mesmo apresente a característica do grupo, mas ainda assim esse indivíduo tem característica particular. Entende-se? Então, esse indivíduo tem sofrimentos, esse indivíduo tem ansiedade, esse indivíduo tem alegrias, esse indivíduo tem frustrações. Com o surgimento da pandemia, eu vou focar na pandemia da Covid-19, que é algo que está a deixar muita gente adoecida, porque é muita incerteza. Muita incerteza. não se sabe o que vai acontecer esse ano. Não se soube o que aconteceria o ano passado. Graças a Deus que a vacina, já temos mais de, eu acho que de três vacinas, obviamente, três laboratórios diferentes e já estão sendo testados em muitos dos países. Brasil ainda não, São Paulo ainda não, na verdade. Testagem em massa. Mas esperar que realmente isso aconteça. Mas ainda assim, por mais que tenha surgido um pingozinho de esperança lá no fundo do túnel, uma luzinha, você vê que as pessoas estão muito desistas, as pessoas estão muito angustiadas. As pessoas perderam seus empregos. As pessoas estão ansiosas. As pessoas estão vivendo em processo de sofrimento mesmo. Luto muitas das vezes. Ansiosas porque perderam o emprego e não sabem como pagar as suas rendas. Vivem um processo de luto porque perderam seus parentes e não tiveram nem... Nem o tempo de se despedir assim diretamente como manda. Isso, nem o tempo de se despedir diretamente como manda alguns rituais, algumas tradições, obviamente, que tem que se despedir do teu interquerido. Fazer aquelas cerimônias habituais. Isso, de uma semana, chamar toda a família a que estiverem nas 18 províncias, ou não sei, no Estado ou em outros países. As pessoas não tiveram isso, percebes? Então, é como se elas não... Muitas dessas pessoas, obviamente, continuam com o discurso de que não enterrei o meu pai. Sou órfã do pai, mas não enterrei o meu pai porque não pude enterrá-lo. Entende? Ou não pude ver pela última vez o rosto do meu pai. Isso marca a vida de qualquer um. Isso fica registrado. E essa pandemia nos trouxe isso. Nos trouxe o distanciamento, não só físico, falo no sentido de pessoas frequentarem, não os locais, comemorarem aniversários e o restante, ou visitar aquela avó, mas também o distanciamento até mesmo de não despedir. Aquelas pessoas que nos deram a vida, aquelas pessoas que durante a vida todas tiveram conosco. Percebes? Então, triste demasiado. E todas essas questões, obviamente, acabam caindo na clínica. Porque esse indivíduo não consegue lidar com esse sofrimento, com tudo isso. Não sabe como lidar. E essa pessoa precisa continuar vivendo. E precisa aprender a lidar com isso. Então, essa é a função da psicoterapia. Essa é a função do psicólogo, obviamente, acolher o sofrimento desse indivíduo. Esse indivíduo que te procura, esse indivíduo que quer resolver isso. mas não sabe como. Pois bem. Em torno desta pandemia, já estou por um assunto que não está a ser fácil, realmente, mas que pouco a pouco estamos indo. Como você caracteriza a psicanálise dos angolanos? É assim, embora que... Eu vou tentar fazer uma introdução, desculpa aí o tempo, mas... A psicologia em si é vasta. A gente sabe disso. A própria psicologia é vasta. E a psicanálise é uma... Na verdade, são diversas correntes psicanalistas existentes. E a psique... E falar especificamente do psicológico dos angolanos, como é. a nossa sociedade ainda não tem a cultura de procurar um psicólogo. Não temos a cultura de procurar um psicólogo. Mas, quando enfrentamos problemas, muitas das vezes, vamos ao encontro de um parente mais velho, que isso não é que seja errado. Durante muitos anos isso aconteceu e tem acontecido. Estou com um problema tal e vou falar com o tio fulano. Mas o que acontece? Quando você procura um especialista, estou com um problema tal. Eu não estou conseguindo lidar com o divórcio dos meus filhos. Não, não estou conseguindo lidar com o meu divórcio. Os meus filhos estão tendo problemas sérios com a separação. Não é? Eu não estou a conseguir lidar com o término do meu relacionamento. Ou eu estou a viver num relacionamento abusivo. de que forma é que eu consigo lidar com isso, afinal de contas. Ou simplesmente eu não consegui elaborar um luto de 30 anos. Não é? Eu perdi um parente muito próximo a mim há 30 anos, mas até hoje eu não consigo lidar com isso. Eu não aceito. Não é? Não aceito. E automaticamente, quando você vai à procura do psicólogo, você espera que o psicólogo acolha, e ao mesmo tempo juntos, nós estamos dito sempre em psicologia, nós recebemos a demanda do paciente e, obviamente, juntamente com o paciente, nós buscamos a melhor forma de lidar com esse sofrimento. Percebes? E por não termos essa cultura em Angola, muitas das vezes está se abrindo agora. Tem bastante psicólogos, obviamente, está se abrindo agora. Não temos muito essa cultura, né? Temos muita, muita gente sofrendo. Muitas habilidades na psicanálise do indivíduo. Temos muita gente sofrendo, temos muita gente sofrendo. Temos muitas pessoas em Angola. Na verdade, a sociedade angolana, eu digo sem errar, obviamente, nós temos uma sociedade doente. E quando eu falo de uma sociedade doente, estamos a falar de aspectos, às vezes, não só do dia a dia, mas se você fazer uma análise macro de muitos dos problemas que a sociedade, nesse caso, enfrenta, você vê que tem muito a ver no âmbito da própria psique, desses indivíduos, percebemos. Então, tem muitos traumas em Angola. Estamos a falar do trauma da guerra. Desde 2002, que cessou-se, as armas e a paz acabou surgindo, mas, ainda assim, tem pessoas que não conseguem atravessar essa etapa, estão fixadas nesse passado, percebem? Então, você vê que isso até acaba aparecendo no discurso dessas pessoas. Quando falo dessas pessoas, é até mesmo dos nossos governantes. Ah, não, mas a guerra, tudo o que ocorre estão sempre... um ponto da guerra. Mas a guerra, perceba a guerra. Então, quando você nota que o discurso, que esse elemento surge muito no discurso de uma determinada sociedade, porque essa sociedade ainda não aprendeu a lidar com isso. E precisa aprender a lidar com isso para poder avançar. Por que vai acontecer? Todos os males que aconteceram? Não, 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 não. Zé Du pegou no tempo da guerra. Não tem isso. Nós, nesse exato momento, estamos no tempo da paz. Mas, ainda assim, ainda estamos a fazer o... Como é que é? O passado do presente. Isso, os ajustes. Foram não sei quantos anos. É sempre isso. Você vai sempre no passado. Foram quantos anos de guerra, assim, sucessivamente. Os alcances da paz. Não, mas vivemos... Não se fala da paz em diante. Para falar da paz, tem que falar sempre da guerra. Percebes? Então, eu acho que é necessário que o governo também aposte em políticas públicas, obviamente, no intuito de contratarem psicólogos nas escolas. A gente sabe que no concurso público da saúde há relatos de pessoas dizendo que não se abriu vaga para psicólogo. Se a psicologia lida com os diversos setores, obviamente, estamos a falar de uma psicologia clínica, estamos a falar de uma psicologia organizacional, jurídica, até mesmo uma psicologia hospitalar. Por que não abrem um concurso na saúde onde especificam vagas tais para psicólogos hospitalares? Se o psicólogo precisa estar lá porque aqueles indivíduos que estão no hospital também estão em sofrimento. Percebes? Então, eu acho que o governo angolano tem um apelo que eu faço. Invistam, contratem psicólogo porque é fundamental. É necessário países desenvolvidos investem, percebes? Investem na formação do indivíduo e a formação do indivíduo também. Obviamente, que o psicólogo está ali sempre de mãos dadas, entende? Para poder avançar juntamente com a sociedade. Percebes? E é bom, é aconselhável o indivíduo procurar um psicólogo. Em quanto tempo vocês orientam ou é obrigatório diariamente, mensalmente, semestral, o indivíduo procurar um psicólogo? Eu acredito que o indivíduo tem de procurar o psicólogo quando realmente se sente em sofrimento. Quando alguma coisa, quando eu falo de sofrimento, não é aquele sofrimento, as pessoas acham que é sofrimento, estou sofrendo, já não consigo mais levantar da cama, porque é tanto sofrimento que, sabe, até o sofrimento como a gravidade total de uma determinada situação. Não espere a gravidade total de uma determinada situação, porque a gravidade total de uma determinada situação pode ser um câncer. Percebes? Entende? Pode ser um câncer. Pode ser que tudo aquilo que você, durante muito tempo, foi acumulando, disse muito na gíria, os sapos que você foi engolindo no decorrer do tempo, em um determinado momento vai subcarregar um órgão. Entende? Então, é aquela pessoa que está sempre com problemas das costas, vai fazer o exame, está tudo ok. Não é aquela pessoa que está sempre com enchaqueca, vai fazer o exame, está tudo ok. Percebes? É aquela pessoa que o somático está sempre se queixando, mas o somático só está se queixando porque o psicológico dessa pessoa não está bem. Entende? É porque, de alguma forma, o somático é o resultado, obviamente, de tudo aquilo que essa pessoa está a vivenciar e é o último grito de socorro. Já que não estás a me enxergar, então, eu vou pegar em algo que realmente a ti dói muito para ver que tenta tratar disso. Percebes? Então, não esperem estarem numa cama em depressão, uma depressão profunda até o ponto de não conseguir levantar para tomar banho. Ou, não esperem estarem em um estado terminal terminal ou ao ponto de querer se suicidar. Percebem? Não esperem estar no último ponto. Não façam isso. Toda vez que alguma coisa não estiver muito bem e vocês não estão a conseguir resolver esse problema, ou, às vezes, você não está conseguindo achar uma solução para isso, ou, muitas das vezes, por negação mesmo, porque a gente sabe que o ser humano ativa muito dos seus mecanismos de defesa. a negação dos mecanismos de defesa. Eu não enxergo, não quero enxergar, obviamente, mesmo estando aí o óbvio, mas você não reconhece porque você bloqueou. Você está totalmente bloqueado. Isso dali, o meu cérebro não reconhece. Então, você precisa procurar um especialista, um psicólogo. Gente, é psicólogo, não é conselheiro. É, é psicólogo. Não é, é psicólogo. É psicólogo. Vão lá procurar um psicólogo, exponhem que eles vão acolher a vossa demanda, juntamente vocês. A psicologia é uma ciência, então juntamente com especialistas vocês vão procurar a melhor forma de você aprender a lidar com isso. Porque se você não lidar, você também avança. Eu sou outra coisa, isso é polêmico, eu tenho dito sempre. Tem muito, tem muito adulto de 60 anos que é adolescente, que está fixado em uma determinada idade. Então, é aquela pessoa que não é a época mais de desbunda, mas que é para discoteca todo o tempo. Percebe? Então, tem muito adulto fixado na adolescência e tem muito adolescente não fixado, mas por conta de uma irresponsabilidade muitas das vezes tem se movimentado como adulto, percebes? E até esses movimentos são cobranças, são responsabilidades que são atribuídas a essas pessoas que não desrespeitam a idade. Então, levem também esse adolescente, essa criança para a psicoterapia. Deixem ele trazer as suas próprias demandas. Estou sustentando a casa, está muito pesado, não consigo, não estou tendo muita dificuldade de tirar boas notas, porque é muito peso. Percebe? Levem também para poder lidar com as suas próprias demandas, percebe? Porque é necessário, as pessoas precisam avançar, vocês não podem se fixar em uma determinada fase. Está bom? Fugindo um pouco sobre a psicologia, o que significa a igualdade racial para si? Então, a igualdade racial significa que todas as raças, quando estamos a falar de raças, é que as pessoas quando falam de raça pensam só que é a... Que é a... Raça negra. Negra. Negra, que são os pretos. Os brancos também se esquecem que são uma raça, já que racializaram, obviamente, porque no passado a raça era animal ou alguns grupos ou espécies de plantas, mas hoje também racializaram os humanos. Então, estamos a falar de brancos, não é? Estamos a falar de pretos, estamos a falar de amarelos, porque existem três, branco, preto e amarelo. O branco já se sabe, o preto já se sabe, o pardo, para mim, também é preto. O mulato em Angola, o mulato não é, não é branco, o mulato é preto. Certo? Então, ah, não, sou mulata, não, você é preto. É, mas isso aqui, os mulatos são considerados como pretos, mas em Angola são como brancos, essa coisa. É, os mulatos aqui, os mulatos de Angola são pardos aqui, muitas das vezes, então, para mim, são pretos. E os amarelos, quem são os amarelos? Os chineses são amarelos. Só tem, é, essas três raças, assim posso dizer, percebes? E nesses grupos, não é? Estamos a falar dos amarelos, os chineses, não é? Os japoneses, que tem um tom que não é branco, não é preto, são amarelos. Percebes? E é basicamente isso. Então, igualdade é, é o que é afinal de contas. A palavra é igual. Você precisa novelar, você precisa criar mecanismo que todos sejam beneficiados e não um determinado grupo. Você precisa criar políticas públicas, que possam beneficiar, quer sejam pretos, quer sejam brancos, quer sejam amarelos, quer sejam quilombolas, quer sejam indígenas, quer sejam descendentes de europeus, percebes? Você não pode privilegiar só uma determinada raça. Entende? Por quê? Por conta desse próprio processo da escravidão que o Brasil vivenciou, você consegue enxergar isso, as desigualdades, as desigualdades no Brasil. Tem cordepeu, os territórios que são chamados favelados, tem cordepeu, mais da metade das pessoas que moram nos morros, nas favelas, tem a cordepeu, são pretos, mais da metade das balas perdidas. Tem indivíduos que lhe chega, são pretos, percebes? Então, tipo, você fazer com que todos os indivíduos sejam observados, sejam vistos como iguais, é difícil. Do mesmo jeito que a própria Constituição diz, não é de qualquer país, assim posso dizer, você precisa igualar, igualar os direitos, igualar os deveres, enquanto indivíduos, enquanto grupos residentes num determinado território, não privilegiar uns. Percebes? Quando você privilegia um, a outra camada acaba sofrendo, porque aqueles que são os privilegiados estão no topo da pirâmide, os restantes estão abaixo. Entende? Então, se todo mundo paga imposto, a arrecadação do PIB, obviamente, para a educação, todo mundo se beneficia, todo mundo. Percebes? Então, se é todo mundo, se os recursos também pertencem a todo mundo, por que só uma determinada parte tem de levar o bolo e o restante não? Então, igualdade racial, igualdade é igualar a todos, é dividir o bolo igual o parque. Então, se é 25, 25, 25, 25, até formar o 100. Se é 50, 50, 50, 50, 50. Pois bem. Então, o seu trabalho como psicóloga clínica, tem recebido muitos pacientes, muitos munícipes com problemas de racismo, discriminação? Tem tido muitos casos desses? Tenho, tenho, tenho. Isso dói a alma. Assim, tenho, tenho tido, tenho recebido bastante, principalmente imigrantes. Os imigrantes vivem em sociedades em que majoritariamente, para não dizer, 99% das lideranças são pretas. Então, o presidente é preto, o primeiro-ministro é preto, estão todos pretos. Tem pessoas que... Ah, não, por que não estão usando negro? Não, eu fico para falar preto. Somos pretos. Claro, somos pretos. Somos negros, somos pretos, mas eu fico usar pretos. E o que acontece? Quando vêm para essa sociedade e se deparam que essa sociedade é desigual, e que existe racismo, existe preconceito, muitas das vezes, essas pessoas não conseguem lidar muito bem no sentido de... Primeiro, entro em choque. É como você ouvir, eu me descobri preta aqui no Brasil, porque eu sabia lá que eu tinha nome, não sou negra, eu tinha nome. Percebes? E aqui, as pessoas me chamaram pela corda minha peu, não pelo meu nome, nem procuraram saber como é que eu me chamo. Entende? É difícil. Muito difícil, muito difícil. Então, essas pessoas se deparam que os trabalhos das pessoas da corda peu dela são poucas que exercem cargos de executivas nas grandes empresas. Então, você vai para uma empresa grande, não vou citar aqui algumas empresas multinacionais, você vê que a parte do chão de fábrica, a tia da limpeza, a tia do café, você vê. São negros. São negros. Entende? Então, quando você começa a ver na escala, no topo, você começa a ver muito mais branco, 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 branco. Só um dos exemplos para você ver. Isso é muito... Foi interessante ontem ter visto na página da Joyce Verde, que é uma ativista de direitos humanos, inclusive feminista, e ela viu sobre... Eu acho que foi impostado ontem o filho do ex-prefeito, acho que chama-se Campos também, não sei se o nome dele é Eduardo Campos, ou se o Eduardo Campos é o nome do pai. E todos os secretários... E falando, é que pararam, que é o primeiro Estado que parou, essa questão dos cargos comissionados, oito mulheres e oito homens. Mas você vai ver que nas oito mulheres e oito homens quase não tem nenhum preto. São todos brancos. Você percebeu? E mais da metade dessa população é preta. Então, você se pergunta, cadê a representatividade? Cadê a representatividade, não é? Então, isso machuca e isso faz com que por mais profissional que você seja, você sai de lá da Angola como engenheiro, você faz a revalidação, mas quando você vai para a entrevista de emprego e quando descobrem que você... Ah, não, você é até muito bom, mas tivemos que chamar outro candidato porque tem outras habilidades. Às vezes é mentira, às vezes é o tom da pele. Isso não implica dizer que é em todos os casos, claro, não é em todos os casos, não estou generalizando. Mas é a maioria. A maioria. Tem pessoas que estão ocupando cargos realmente de executivos, não, são pretas, mas a gente vê que ainda é uma percentagem muito pequena. precisamos combater isso, porque afinal de contas somos todos iguais, todo mundo paga imposto de igual modo, então há necessidade de reverter isso. Pois bem, já para terminar, como psicóloga, uma palavra assim para a psicanálise dos seres humanos, dos munícipes, em torno desta pandemia, porque não está fácil muita gente lidar com isso, ficar dentro de casa, depender, perder o seu trabalho, perder aquilo, não poder isso, não poder aquilo, isso mexe bastante com a psicanálise das pessoas. Então, uma palavra assim para poder aliviar um pouco essa coisa dos seres humanos. Então, como eu estava dizendo, já no último do quê, só para... Mas é bem interessante, é chatinho, mas eu vou falar, é bem interessante. Não, pode dizer que está à vontade. O que acontece? Eu vou voltar um pouquinho mais sobre essa própria questão do que é a psicologia e do que é a psicanálise. São coisas... Todo psicólogo, todo psicanalista é psicólogo, todo psicólogo é psicanalista, nem todo psicólogo é psicanalista. A psicanálise... Na verdade, são diversas vertentes da psicanálise, dependendo do país, do Estado, dependendo do... Aqui, principalmente no Brasil, dependendo da universidade, muitas das vezes, então, tem universidades que a vertente, que eles usam muito, são... É muito psicanalista, não é? Então, aí você começa a ver o papai, o Freud, depois você vai em outros, assim, sucessivamente. Mas, nessa época, como é, como lidar, que conselho é que eu deixo? Eu acho que o primeiro é... vivam. Não, mas é sério, é vivam mesmo, vivam. Mas você até pode me perguntar, mas de que forma é que eu vou viver? Se eu não sei o que vai acontecer? Você tem limitações, você tem restrições, como eu vou viver com isso? Você, como eu não tenho uma capacidade de se adaptar? Você mantém uma capacidade de se adaptar que vocês não imaginam. 2020 nos mostrou isso. Nós tivemos que nos readaptar, na verdade, a uma nova realidade, que é viver mais dentro de casa do que fora. Entende? Então, aceitem e vivam, e se adaptem realmente. Se você não entrar no processo de adaptação, você vai viver o tempo todo frustrado. O que é a frustração? A frustração é... Bloqueio. Você está totalmente bloqueado, obviamente. Não é? E quando eu falo do bloqueio, você precisa avançar, mas tem um bloqueio ali. Você se fixa porque você não consegue ir do outro lado, no outro lado, na verdade. Entende? Então, vivam, aceitem o novo, porque é novo, tudo que estamos a viver é novo. Aceitem o novo, e, obviamente, se for necessário, se esse novo a ti está te incomodando bastante. Procure um especialista, um psicólogo, faça psicoterapia. Não é necessário nem sair de casa. Hoje, o conselho já liberou, não é? Muitos psicólogos estão a fazer as sessões virtual, a partir de algumas plataformas, até o próprio WhatsApp, também, por chamada de vídeo, muitos também estão usando essa ferramenta. Tem diversas ferramentas, percebes? Então, você é do outro lado da tua casa, numa câmera. procura sempre alguém que possa resolver, ou juntos resolverem o teu próprio problema. Mas um especialista, por favor. Alguém que conheça, alguém que estudou durante cinco anos o comportamento humano, entende? Então, procurem especialistas. Eu vou tocar sempre nessa tecla, porque tem muitos pedreiros que querem ser sapateiros, sapateiros que querem ser pedreiros. Troca de funções. Ou o pedreiro quer ser sapateiro também, quer fazer tudo, percebes? Então, não se pode fazer tudo, excepto se tiver qualificação, se tiver certificado sobre isso e tudo, sabe? Essa coisa de que eu posso fazer tudo, não. Mostra primeiro a qualificação, porque estamos a lidar com seres humanos. Não há de uma ferida que você não tem capacidade de fechar. Não faça isso. Tá bom? Então, procurem, tá bom? Vivam, procurem psicólogos e vivam mesmo, ficam tranquilos que é um processo, é uma fase e que vai passar. Já vivenciou-se, já vivenciamos, na verdade, não nós dos anos 80, anos 90, nem anos 2000, nem nos anos 70, 79, percebes? Então, já teve algo de hipoespanhola que não foi tão pior quanto essa. os nossos bisavós, tratar as avós, os nossos avós vivenciaram isso, conseguiram superar e alguns também estão passando novamente por isso, percebe? Então, acho que nós somos possíveis, nós conseguimos, obviamente, nos readaptar, adaptar às novas vivências. A ansiedade é normal viver, é normal estar ansioso nessa fase, mas desde que isso não atrapalhe o teu próprio funcionamento, tá bom? Muito obrigada pelo convite, pelas questões aqui esclarecidas, eram muitas dúvidas, mas eu tenho a certeza que com o andar do tempo vamos ter mais tempo para poder esclarecer e estamos aqui, seja sempre bem-vinda, assim que puder. Nossa, agora estou mais relaxada, vocês conseguem ver? Estou, estou bem. Estou mais relaxada. Olha, eu é quem agradeço, agradeço e desde já eu tenho a parabenizar o vosso trabalho. Obrigada. Porque conecta o vosso trabalho de alguma forma, acaba conectando os angolanos, não é? Residentes no Brasil comum. Eu falo no Brasil porque a tecnologia é mundial, no Brasil, porque é o território que nós estamos e eu acredito que tem N pessoas que de alguma forma vão ver esse vídeo e caso não, ainda, mesmo observando, só visualizei e vi a entrevista, não. Vê a entrevista e se inscreva no canal. Claro, esse é o nosso objetivo. Vê a entrevista e se inscreva no canal porque eu tenho plena certeza que esse trabalho que vocês têm desempenhado vai fazer com que N pessoas acabem se conectando e conheçam também o trabalho dos outros, assim como algumas pessoas saberam depois dessa entrevista com a sua psicóloga. e que podem entrar em contato comigo, não é? Podem contactar também a página do Diáspera Africana no Facebook, no Instagram também. Tem as minhas páginas pessoal que é Maria Fernanda Pascoal. e contatos também, por favor. E contatos. E Fernanda Pascoal no... Maria Fernanda da Otchale no Instagram. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Pois bem. Damos então por encerrada essa primeira sessão de entrevista do canal Filho do Camponês, seu canal de confiança. esta entrevista teve a técnica de Luizão Samuel, a supervisão e edição de Eduardo José Vanessa Evo na apresentação. Até mais. Filho do Camponês, seu canal de confiança. Vá lá, deixe seu like e siga-nos. Filho do Camponês, o seu canal de confiança. E aí, e aí, e aí,